Essa é a letra mais difícil do mundo Assim, ó Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só vocês, vai! Bará, bará, bará Bará, bará, bará E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bará, 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 bará Bará, bará, bará Bira, bará, bará Bira, bire, bire Bira, leque, e sem América fazendo Barabere Assim ó Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Pela Lex Ferrari Fazendo bara, bere Bara, bara, bara Bara, bara, bara Bara, bara